Boa noite também. No momento de estar aqui, estou com alegria. Estamos sentados aqui para o motivo de que nós chegamos ao caminho com sete membros que precisava de falta para completar o parlamento juramentário. Estamos muito contentos com esse processo de repetir e o que o ministro disse é sair da democracia. Nós estamos vendo aqui que há uma possibilidade de nosso arreglo do Estado. Há outro ângulo que nunca vou usar. E no caso aqui, eu estou vendo que o caminho é legal. Não vai sobrar algo. Há outro sistema que está ilegal. A palavra é séria, como por exemplo, que tem coisa inconstitucional com associação de cultura e cena. Então, há uma discussão aqui. é positivo estar com dois dias aqui. A vida é consciente de que o valor de estar democrático e o valor de ter um arreglo do Estado. O cuidado não é uma possibilidade. Para solucionar algo com associações. que, de outra maneira, é parte aí, nós estamos contentos com o Awe, nós por aí, a Sinaléu, com nós por Pisa, com agora aqui, nós focas, mestreta, e seguida. Arriba, o povo de Corsal. Arriba, o adelanto de nosso povo. Arriba, com nós abertar conjuntamente. Um membro que está sentado atrás de nós, aqui está dez um membro. Tem dez mais. E o que é que nós fazemos uma chamada para conjuntamente nos traje. Awe, tem o que o que é que é bizarro. O que é que nós estamos lamentando, porque nós estamos lamentando, nós não o que, para nós darmos uma situação, caminhando, com o que está arranhado, com o que está passando. Awe, nós temos que buscar outra maneira para agora aqui, nós sacamos a mão para outro, e dia seis agora, agora com a seguinte reunião, está seguindo no parlamento, com esse momento, um começo, caminhando com o parlamento que vai funcionar. No parlamento tem Sinal, que está em oposição, que está representando o partido na oposição, e é uma coadição. Conjuntamente, há 21 membros que tem que terá para o Corsal. O mestre está crítico, o mestre o o governo está assim, e especialmente, mira, que usa o guardo assim de presupuesto. Eu aceito um trabalho com o mestre guardo assim, mas o melhor guardo assim, mas o que o governo está, mas o que o governo está, é que tem o benefício do povo do Corsal. eu quero, exatamente, o que nós vamos focar para fazer, e, sinceramente, eu espero, que agora, aqui em frente, todos os membros, vão entrar junto, guardando o governo do Corsal, cada um fora do seu ângulo. eu aceito, o que eu quero agregar, não é o que eu quero, para mim, nessa mesa, e foi de lugar que está, eu quero dizer, a povo do Corsal, um bom ânimo, e muito, nós cinco, vão entrar, para lograr tudo o que nós vamos fazer, de acordo com a governança, e mais. e mais. o que nós vamos fazer, é que nós podemos. Obrigado.